Enigma do Oriente É criado um grupo Onde a rifa vai ser 10 reais Qual é a premiação, Igor? São 5 consultas de 30 minutos Via viso chamada, tá bom, pessoal? São 5 ganhadores diferentes Tá bom? Dá um valor simbólico Participe também da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Capitaram? Canal Enigma do Oriente O nosso tema é Recado da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Mãe das mães, né, pessoal? Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho marrom Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho branco Qual o recado da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida? Você vai mentalizar a sua vida Vai colocar a sua energia aqui E vamos descobrir qual o recado Da nossa querida Nossa Senhora Aparecida para a sua vida, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Qual o recado da mãe? Salve, mãe! Salve Nossa Senhora Aparecida Já de antemão Deixe nos comentários aí, tá? Os seus pedidos Para a Nossa Senhora Aparecida Opção 1, o baralhinho roxo, tá, gente? Recado da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Nesse momento Mentaliza aí, por favor Vou tirar sete cartinhas E vamos ver qual o recadinho Vamos lá, pessoal Recadinho da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Então, vamos lá, pessoal Para quem escolheu a opção número 1 O baralhinho roxo Eu vejo aqui, pessoal Presta atenção Muitas pessoas com problema financeiro Nossa Senhora Aparecida Diz que vai melhorar, tá? Basta você também acreditar Ter fé Vai melhorar Eu vejo para algumas pessoas aqui Oportunidade De passar em concurso público Ou fazendo algum tipo de curso Alguma coisa que vai te capacitar Para, sim, você ganhar mais dinheiro Eu vejo pessoas aqui Conseguindo objetivos financeiros Saindo de uma situação difícil Desembarassando a sua vida Você agindo com sabedoria A sorte mudando Você conseguindo empregos, tá? Por quê? Você firmando um acordo De trabalho aqui Porque você é uma pessoa persistente Uma pessoa forte Com isso, a sua vida financeira Realmente melhorando Muita energia de gente Querendo melhorar a vida financeira aqui Querendo emprego Na área do amor Nossa Senhora Aparecida diz Movimentações amorosas na sua vida Uma pessoa que gosta de você Tem desejo por você Tem desejo por você Pensando demais em você Eu vejo aqui Essa pessoa A espiritualidade Ajudando você de uma certa forma Vem um encontro Em relação a vocês dois Vai ter um encontro Eu vejo que é uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa ciumenta Mas uma pessoa que tem sentimentos Por você Enraizados Ou seja Outra situação A terceira situação Que sai aqui Para quem está separado Houve uma magia Que tirou Essa pessoa Da sua vida Essa pessoa Tem sentimentos Por você Mas essa pessoa Está esfriando Com você Por quê? Houve um feitiço Houve uma magia Alguém botou uma dificuldade Na sua vida Tá bom? Existe alguém Com maldade Em relação a você Por isso que a pessoa Que você gosta Está se afastando De você Ou está fria Ou já até Separou Mas a pessoa Tem sentimentos Por você Essa foi a opção Opção 1 Opção da Nossa Senhora Aparecida Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos Busos tarô E também Baralho cigano Lembrando a vocês Da rifa também Valor da rifa 10 reais Chama no whatsapp Faz a sua perguntinha E entra no grupo Da rifa É só você falar Quero entrar no grupo Da rifa Lá vai ter todas As informações Tá bom? Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Tá pessoal? Baralhinho marrom Revelações Da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Vamos ver pessoal? Canal Enigma Do Oriente Hein? Deixe o seu nome Na corrente De oração Para a Nossa Senhora Aparecida No nome das pessoas Que você gosta Tá pessoal? Faça os seus pedidozinhos Vamos lá pessoal? Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Tá? Para quem escolheu Baralhinho marrom Aqui O número 2 Qual o recado? O recado aqui É o seguinte O recado é para você Ficar esperta Agir com sabedoria Ou Agir com sabedoria Ficar esperta Tomar um certo cuidado Preste bem atenção Vem na sua vida Uma decisão Em relação a uma pessoa Que você vai conhecer Tá? Que vai mudar a sua vida totalmente Um novo amor para a sua vida Aqui fala-se para você Se você quiser arriscar Eu vejo sorte Porque vai vir uma grande mudança Na sua vida Segunda situação Aqui A carta da raposa Fala para você Ter um entendimento Que é Uma pessoa do seu passado Está te vigiando Essa pessoa gosta de você Essa pessoa Quer uma reaproximação com você Essa pessoa entende Que quer resgatar O amor que vocês tinham Essa pessoa pensa em você É uma pessoa que tem um certo arrependimento Por estar longe Mas é uma pessoa leal Que ela sente por você Por mais que ela possa ter errado Com você Ela está no seu destino Eu vejo uma sorte Para essa pessoa Também voltar para a sua vida Eu vejo aqui Algumas pessoas Querendo arriscar E aqui O recado que eu vou te dar É o seguinte Eu, Igor Gosto de me arrepender Eu gosto de me arrepender De ter feito É melhor eu se arrepender De ter feito Do que não ter feito Tá pessoal Saiu essas duas situações aqui Mas eu falo por mim A decisão é sua Você faça O que você achar melhor Tá bom Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe nos comentários O seu nome Para a cesta de orações A cesta de rezas Tá bom pessoal Opção 3 O baralhinho azul claro Recado da Nossa Senhora Aparecida Qual será o recado Para o pessoalzinho Do baralhinho azul Viva a Nossa Senhora Aparecida Para quem escolheu O baralhinho azul Nossa Senhora Aparecida Recado da Mãe das Mães Nossa Senhora Aparecida Está dizendo o seguinte Para você Tenha confiança Tenha certeza Que essa pessoa Que você está pensando Que está na sua vida Essa pessoa tem sentimentos Por você Vai vir uma harmonia Entre vocês Vai vir uma surpresa Essa pessoa vai te mandar Algum tipo de mensagem Vocês vão ter uma conversa assim Você não sai da cabeça Dessa pessoa Vai vir instabilidade E esse amor Volta para a sua vida Vocês vão ficar juntos novamente Existe amor aqui Vem alegria Essa pessoa vai demonstrar sentimento Vai vir um carinho Vai vir toda uma estrutura Entre você Muito a espiritualidade de algumas pessoas E a situação difícil Parabéns Parabéns para você Vai vir toda uma estrutura Muito legal Muito legal Viva Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome nos comentários Deixe o seu propósito Deixe o que você deseja Que a Nossa Senhora Aparecida Te ajude Tá pessoal Coloque nos comentários Qualquer os seus objetivos Os seus objetivos O seu nome O nome das pessoas que você gosta Lembrando a vocês Se não combinou Se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também E tem a promoção Das cinco perguntas Aonde eu respondo Via WhatsApp Sem precisar Marcar horário Tá bom Valor simbólico E agora Tem a rifa Dez reais Tá Aonde você vai participar Da rifa E vão ser Cinco ganhadores Cada um vai ganhar Uma consulta Tá De trinta minutos Via vídeo chamada É o canal É Língua do Oriente Fazendo a diferença Viva Nossa Senhora Aparecida Pessoal Opção Quatro Viva Nossa Senhora Revelações da Nossa Senhora Para a sua vida Pessoal Traz energia Traz a sua energia Para cá Pessoal Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Nossa Senhora Merece seu amém Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Todo mundo Que tem compartilhado Os vídeos Para você que escolheu De você Você tendo vitórias Com essa pessoa E a melhor carta Do baralho cigano No sol Do que Vocês vão vivenciar De novo De novo Pessoal essa pessoa vai ser seu amigo ou sua amiga, é uma pessoa que você pode contar para qualquer momento. Essa pessoa chega porque a espiritualidade já estava preparando ela para você, e agora você está preparado ou preparado para vivenciar esse amor, que vai te trazer vitória, vai te trazer segurança, vai te trazer sucesso, felicidade, vai te trazer notícias favoráveis, vai ser um amor retribuído, tá bom? Um amor com muita, mas com muita segurança, com muita sorte, com muita estabilidade, tá bom? Essa pessoa vai trazer alegrias na sua vida. E a terceira situação aqui, para quem está querendo um emprego, eu vejo você tendo sorte, você sendo ajudado, um amigo ou a espiritualidade te ajudando a sair desse desgaste e você conseguindo encontrar um emprego até melhor do que você queria. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Volte aqui para dizer porquê. Entre todas essas pessoas aqui que eu falei, vão ter pelo menos três pessoas que vão conseguir os objetivos essa semana agora, tá bom? Mais tardar até a outra, você já vai ter novidade. Volte no canal e deixe seu comentário. Um beijo do Igor Silva, nem melhor nem pior, apenas diferente, gente. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.